Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, na última terça-feira nós tivemos aí o lançamento do Mavado no game, já fizemos inclusive conteúdos aqui pra vocês, vou deixar tudo aqui embaixo no comentário fixado, mostrando o moveset do personagem, ele no máximo e tal. Só que na terça-feira nós também tivemos atualização da loja, como a gente sempre faz aqui no canal, quando rola essas atualizações, a gente vai dar uma conferida aqui no que eles colocaram dessa vez, nessa rotação, que digamos, é o pacote Deadly Alliance, cara. Porque basicamente todas as skins Deadly Alliance clássicas ali dos personagens que eles trouxeram nas últimas temporadas, estão disponíveis nessa pra poder adquirir, e a gente vai aproveitar pra poder comentar também rapidamente sobre a chegada do Takeda, e comentar sobre o personagem chegar sem queime aí, visto que a Pharah é a última prevista pra esse pacote do Kombat Pack 1, e levantar aqui algumas ideias que eu vi até o pessoal comentando nas redes sociais e aqui no canal, sobre o que pode acontecer junto com o Takeda ou após ele também. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema? Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir esses itens disponíveis aqui na lojinha Premium dessa vez. Acessando aqui, vamos lá, faltam poucos dias, né? Poucos dias não, ainda tem um cadinho pro final dessa temporada aqui, ó. Temos um total de 25 dias pro encerramento dessa temporada, daqui a pouco passa, chega o Homelander aí também e tudo mais pra gente poder testar o personagem. Em breve deve ter trailer de gameplay dele pra nós também, mas vamos lá, ó. O que temos hoje na loja Premium, que foi atualizado na última terça-feira? Além do Patrono Vigilante, que é essa skin do Liu Kang, que está disponível no Santuário, então, como eu sempre digo, não precisa comprar aqui na loja. Com as moedas douradas que a gente vai conseguindo ali, jogando invasões, completando desafios e muito mais, a gente consegue resgatar essa skin lá em algum momento. Então não gaste o seu suado do Argon Cristo com isso aqui. E eles voltaram aqui, rapaz, ó, com o Sub-Zero Deadly Alliance, a skin do personagem lá naquele jogo da era 3D, assim como o Scorpion Deadly Alliance também. E quando eu falo que essa atualização da loja é o pacote Deadly Alliance, eu falo porque além dessas aqui, ó, desses dois personagens do Scorpion e do Sub-Zero, se viermos aqui em temporário, ó, além dessas gears aqui que a gente não precisa pegar, como eu sempre comento também nas atualizações da lojinha e das fichas de Fatality, nós temos aqui, rapaz, ó, Quan Chi Deadly Alliance e também Shenzung Deadly Alliance, que vieram nessa temporada 5 agora pra poder adquirir. Inclusive, ó, na do Shenzung eu não tenho Dragon Crystals ainda suficientes pra poder pegar. Eu preciso evoluir alguns personagens ali pra poder conseguir o restante, né, necessário poder comprar essa skin aqui, assim como a do General Shao também, que é do Deception, né, se eu bem me lembro. E além dessas duas skins que entraram nessa temporada, eles trouxeram também a Nitara Deadly Alliance, rapaz, que também faz parte ali daquele jogo e tal, essa skin repaginada aqui da personagem. Não me recordo agora de cabeça se tem mais alguma skin do Deadly Alliance que eles trouxeram pra gente. Se minha memória de véio não falha, são esses personagens aqui mesmo, esses cinco, né, que receberam trajes do Deadly Alliance aqui até o presente momento. Se tiver mais, deixa aqui embaixo nos comentários me lembrando, por favor, tá, pessoal? Mas o que nós temos aí de atualização na lojinha são esses trajes aqui no presente momento. As Gears, como eu sempre digo, né, não é necessário resgatar porque a gente consegue ali jogando invasões, abrindo baús, fazendo os desafios também semanais. A gente consegue Gears jogando também a Combat League, pra quem gosta aí de se aventurar no modo online. E é isso, minha gente. Temos aí Quan Chi, Shenzung e Nitara Aliança Mortal. E aqui na parte do destaque temos Scorpion e Sub-Zero Aliança Mortal também. Além dessa skin aqui do Liu Kang Patrono Vigilante que a gente consegue no Santuário do Game. Não é necessário fazer essa compra aqui usando Dragon Crystals. E aí, meus amigos, antes da gente fechar aqui, bora comentar rapidamente sobre a chegada do Takeda, né? A gente viu que o Homelander foi anunciado aí pra gente, foi mostrado na verdade. E a Pharah foi a Camel revelada com ele aí, pra poder chegar nesse pacote da temporada 6. Que vai chegar o Homelander primeiro e aí um mês mais ou menos depois, como eles têm feito com cada Camel aí após o lançamento do personagem principal, chega a Pharah pra poder fechar o Combat Pack 1. E aí eu vi muita gente comentando, até mesmo se perguntando, se o Takeda viria com algum Camel, de repente, surpresa que pode não ter sido anunciado ainda. Como, por exemplo, a Harumi, que tem rolado rumores aí de que ela possa vir como um personagem assistente também. E eu, na minha humilde opinião, pessoal, acho sim que o Takeda não virá com nenhum tipo de Camel. Eles podem surpreender a gente aí mais pra frente? Podem, mas como ele já tem um pacote fechado de personagens nesse Combat Pack atual, Eu acho que o Takeda vai vir sozinho, sim, até porque eles podem estar preparando alguma coisa diferente aí pra chegada do Takeda. Pois já foi confirmado pelo Edboom que nós teremos uma expansão do modo história, assim que eles finalizarem esse Combat Pack 1. E eu acho que ela pode ser anunciada um pouco depois ali do lançamento do Takeda. E digo mais, com base até mesmo nas ideias que a gente estava conversando no nosso grupo e tal, e os comentários do pessoal aqui no canal, Pode ser que o Takeda esteja ligado de alguma forma a essa nova história que vai aparecer aí pra nós, entendeu? Não sabemos exatamente como isso vai rolar. Mas, quando esse personagem específico foi revelado pra gente, vocês acabaram de ver ele aparecendo ali na tela, Nós notamos que a aparência dele tá um pouco de mais velho e tudo, a gente chegou até a teorizar um pouco aqui com relação à participação dele, né? Levantaram a ideia de que ele poderia ser o Hans e tudo mais, mas eu acredito que ele vai ser mesmo o Takeda, Só que um pouco mais velho, de repente até mesmo de uma outra linha temporal. Então, por isso, eu acho que quando ele vier aí, um pouco depois eles devem revelar o novo pacote de história aí pra nós, De repente já com uma participação do Takeda. Novos Camel Fighters devem, na minha opinião, ser anunciados aí com esse pacote de história, um novo Combat Pack. Não sabemos ainda exatamente se eles vão seguir os moldes do Aftermath, onde eles vão anunciar alguns personagens dentro desse pacote de história, E depois anunciar um Combat Pack, ou se eles já vão trazer pra nós um Combat Pack de cara, entende? Mas, o que eu acho é que o Takeda virá sim sozinho, creio eu que é ali pra meados do final de julho e início de agosto. E aí, meus amigos, perto de completar um ano do Mortal Kombat 1, que é no mês de setembro, Eles devem trazer já esse pacote de história pra gente, justamente em comemoração a esse um ano. E vamos torcer pra que, além desse modo história que eles vão trazer, sejam anunciados também novos modos ali pro offline, Pra gente se divertir e tudo mais, além do invasões, que todos aqui sabemos, cara, que é bem maçante também, Depois de pouquíssimas horas ali jogando. Então, vamos aguardar aí pacientemente, e agora eu quero saber a opinião de vocês, meus amigos. Vocês acham também que o Takeda de fato vem sozinho, e logo depois do seu anúncio eles vão mostrar pra nós Esse novo pacote de história, e o que vem por aí no Mortal Kombat, após o fim do Combat Pack 1? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o de cada um, e mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de deixar o likezão, Se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho